Olá, meus amigos, muito bom dia. Que o Espírito Santo venha guiar a cada um de nós de acordo com a sua vontade, para que possamos entender a sua vontade. E uma vez entendendo a sua vontade, tenhamos a coragem, a coragem, a fé, a coragem para executarmos. Eu estava meditando, perguntando, procurando saber por que hoje em dia a maioria, infelizmente, a maioria das pessoas que estão dentro das igrejas são pessoas caídas, prostradas, pessoas fracas espiritualmente, pessoas débeis na fé, estão sempre caindo, levantando, caindo, levantando, ora dão um passo à frente, dois para trás. São aquelas pessoas, infelizmente, que não estão vivendo na fé, nem pela fé, nem de fé em fé, infelizmente. Por quê? Por que que hoje em dia é difícil, muito difícil, você encontrar uma pessoa nascida do Espírito Santo, nascida de Deus? Porque quem é nascido da carne, Jesus disse, é carne. E você não pode esperar nada de uma pessoa nascida da carne. O que você pode esperar de uma pessoa nascida da carne? Simplesmente que ela venha a ser carnal, no mínimo. Mas quando a pessoa é nascida do Espírito, o Espírito Santo, ela é espiritual. E eu estava perguntando por que, infelizmente, a maioria é carnal e não espiritual. Justamente, uma das razões, uma das razões, é que o ser humano é muito emotivo. Lembra do coração que nós falamos, batemos nessa tecla durante vários dias? O ser humano é muito carnal, digamos assim, coração, sentimento, emoção, entusiasmo. Então, uma das razões por que há muita gente carnal se passando por espiritual dentro das igrejas, e talvez seja a sua situação, minha amiga e meu amigo, talvez seja essa a razão do porquê você não desenvolve na fé, você não é aquela fonte que Jesus promete. Ele diz, aquele que beber da água que eu lhe der, essa água fará nele uma fonte. Isso não aconteceu com você. Por quê? Então, uma das razões do porquê essa debilidade, essa fragilidade dentro das igrejas, é justamente por conta das canções, das músicas, por conta dos hinos que se cantam, das músicas que são cantadas e repetidas e repetidas e repetidas e cantadas, enfim. Por quê? Porque, veja só, antigamente, no meu tempo, quando a gente cantava hinos, hinos, os hinos antigos tinham espírito, tinham alma e tinham o corpo, que era a pessoa que cantava. Então, eu lembro que, quando eu cantava aquele hino, é... Mas um dia eu vi meu pecado e vi sobre mim a espada da lei Quer dizer, um hino antigo, antiquíssimo, mas um hino que tem espírito, quer dizer, tem uma mensagem. Uma mensagem que faz a gente pensar. Uma mensagem que faz a gente raciocinar. Então, essa mensagem deste hino me fez, me ajudou muito na minha conversão. Não somente a mensagem, o espírito que ela contém, mas também a emoção que é a melodia. A melodia ajuda então a cantar aquela, aquele espírito ou cantar aquela palavra. então toda a canção, toda a música, preste atenção para você cuidar disso, toda a canção, seja evangélica ou não, seja mundana, não importa, toda a música tem, toda a canção tem espírito, alma e corpo. Espírito é a mensagem. então, as mensagens do inferno que a gente tem ouvido falar são aquelas mensagens que levam as pessoas a pensar em se matar, o jazz que faz a pessoa ficar confessando suas derrotas, etc., o tango, enfim, normalmente, normalmente. então as pessoas se colocam mais para baixo, é o espírito, é a mensagem, é a mensagem que vem do inferno que leva a pessoa a ficar para baixo. Muito bem, quando é de Deus, quando é espiritual, então tem uma mensagem bíblica que combina com a palavra de Deus, então, quando é espiritual, então a mensagem combina com a palavra de Deus, quando não é espiritual, combina com a palavra do inferno, do diabo. E o que que acontece? A emoção que faz a pessoa balançar, sambar, e pular, isso é a emoção, é o sentimento da letra, da música, e o corpo é a pessoa que canta, então não se esqueça, todo hino, toda música, todo hino tem espírito, tem alma e tem corpo. Então, o que que tem acontecido ultimamente? Eu tenho visto muito. as canções evangélicas, as músicas evangélicas, são recheadas de sentimentos, somente sentimentos, emoções, então não se faz música evangélica nos dias de hoje, difícil, é difícil, mas normalmente se fazem músicas evangélicas, hinos que se cantam nas igrejas, que tem mais emoção, mais sentimento, mais oba-oba do que propriamente espírito. O espírito é pouquinho, você pode ver que é 10%, 15%, mas a emoção é 60%, 70%, pelo menos. Então, muitas pessoas são convencidas, mas não são convertidas à mensagem, àquela mensagem musical, e elas pautam suas vidas, seus corações em cima daquilo ali e ficam ouvindo todo dia, todo dia, todo dia e fazem parte do seu dia a dia. Então, você vai ver, quando você vai conversar com pessoas assim, você vê que é carne pura, porque são pessoas que se convenceram, mas não se converteram, não se converteram. Então, uma das coisas que eu tenho verificado, conferido, constatado, e que tem levado muita gente a desvirtuar a fé na palavra de Deus, para a fé nas emoções musicais, essas pessoas acabam sendo carnais dentro das igrejas. Elas ficam convictas, não, eu sou de Deus, eu sou de Deus, porque sentem emoções. E o problema é que as emoções vão e vêm. A emoção é assim, o sentimento é assim, você sente, de repente, você deixa de sentir. É a mesma coisa que acontece, o namoro, o noivado, o casamento, a pessoa sente aquela emoção de querer a outra, de amar e tal, mas depois que vai conviver junto, aí já é um problema sério, porque aquela emoção, aquela paixão, já acabou. Então, a pessoa fica enrolando uma com a outra, porque elas tomaram a decisão em cima do coração, do sentimento. E é esse o grande problema que existe hoje dentro das igrejas. Então, eu sou muito criterioso, muito criterioso nos hinos que eu escolho para cantar durante a reunião, e mesmo na minha vida pessoal, porque quando a música tem espírito, o espírito de Deus, é diferente quando a música tem a carne, aquele apelo emocional que a gente sabe que leva as pessoas a uma sensação gostosa, que faz a alma, ou melhor, o coração sentir muito bem, mas que não traz nenhum resultado positivo. Jesus disse o seguinte, ele diz assim, vem a hora, mas vem a hora, e agora é, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, em espírito é contrário do ser em emoção, porque na emoção, adorar a Deus na emoção, não tem nenhum valor para ele, para Deus, pode ter para pessoa que canta, mas não para Deus. Deus é espírito, Deus é espírito, disse Jesus, e importa que os que o adoram, o adorem em espírito e em verdade, e são estes que o Pai procura para que o adorem. Então, você que está me assistindo nesse momento, quando você participa de uma reunião, seja uma vigília, que há muita música, oração, louvor, adoração. Então, quando você sentir, quando você observar, perceber que o ambiente está mais na emoção do que propriamente no espírito, então, você deixa de seguir a banda ou aquela procissão, aquele ambiente, e entra em espírito, e adore a Deus de acordo com a sua palavra, de acordo com a palavra de Deus, aquilo que combina com Deus, com palavras sinceras, palavras expressivas, que saem verdadeiramente do seu intelecto, da sua razão, um reconhecimento de que só o Senhor é Deus. Deus é espírito e busca adoradores que o adorem em espírito, busca adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E eu queria convidá-los para, neste domingo, às sete da manhã, a reunião das primícias, às sete da manhã, nós buscarmos a Deus em espírito e em verdade, aqui no templo de Salomão ou qualquer igreja universal do reino de Deus. Quando há uma adoração em espírito e em verdade, o Espírito Santo desce e vem colher o louvor, adoração que ele merece. Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade, não na base do oba-oba, mas na base do espiritual. Oh, meu Deus, eu estou aqui, eu nem deveria estar aqui porque eu não mereço estar na tua presença, mas o Senhor é misericordioso, é compassivo e o Senhor não rejeita ninguém que vem a ti, quer dizer, você está usando o espírito, você está pensando, você está confessando e você está se entregando, você está se envolvendo, mergulhando no espírito e quando você o fizer, você vai ver que o Espírito Santo vai vir sobre você sem você saber, você só vai saber na hora que receberam, porque você estará preocupado em dar, dar, adorá-lo em espírito, em verdade e então ele do altar vai vir o espírito que vai enchê-la e fazê-la ou fazê-lo uma pessoa cheia do Espírito Santo. Então, neste domingo, às sete da manhã, nós teremos esse encontro aqui, a reunião das primícias, só para quem tem interesse, só para quem realmente está disposto. E eu lembro que sempre aos sábados, ao invés de para as baladas ou me divertir ou encher a minha cabeça das coisas do mundo, eu me preparava aos sábados à noite para que domingo pela manhã eu pudesse estar pronto, estar com a cabeça limpa, estar com a mente purificada para poder servir a Deus em espírito, em verdade. Então, faça isso, minha amiga. aproveite o sábado à noite e vai se lavando, se purificando, vai, é como se você estivesse se banhando, se banhando para chegar diante do trono de Deus. Então, comece a se limpar, a se purificar no sábado à noite para que domingo pela manhã, quando você entrar no no santo dos santos, diante do trono do altíssimo, o espírito dele venha receber você com uma oferta viva que Deus está aguardando. Deus abençoe a todos e até amanhã, em nome do Senhor Jesus. Amém.